Hey guys, seja bem-vindo a nossa aula de número 6. Nessa aula nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 5 da página 17 do caderno do aluno, volume 2, do terceiro ano do ensino médio. Essa atividade 5 é referente ao nosso tema 2. Então ele diz o seguinte na atividade 5, escreva na forma fatorada uma equação algébrica de igual 4 cujas raízes são. Então ele quer, ele dá as alternativas A, B e C com as raízes e ele quer que a gente escreva a forma fatorada. Então o que é a forma fatorada? A gente já viu na aula anterior que a forma fatorada é quando você escreve assim, x menos R1 vezes x menos R2 vezes x menos R3 vezes x menos R4. Então aqui eu tenho 4 raízes, R1, R2, R3 e S4. E o que eu tenho que fazer é simplesmente substituir cada raiz aqui no lugar dos R's. Então o R1 é a primeira raiz, o R2 é a segunda raiz, o R3 é a terceira raiz e o R4 é a quarta raiz. Então para facilitar a sua vida é só você ver isso aqui. Esse aqui é o R1, esse aqui é o R2, esse aqui é o R3 e o R5 aqui é o R4. Então você no lugar do R1 vai colocar 2, no lugar do R2 vai colocar 3, no lugar do R3 vai colocar 4 e no lugar do R4 vai colocar 5. Então você vai fazer isso para a letra A, depois você vai fazer a mesma coisa com a letra B, só que aqui você vai usar essas raízes aqui, menos 2, 3, 4 e menos 5. Então aqui é o R1, aqui é o R2, o R3, o R4. E por fim você vai fazer a mesma coisa com o C na letra C. Aqui é o R1, aqui é o R2, aqui é o R3 e aqui é o R4. Se tiver regra de sinais você faz as regras de sinais. Então eu sugiro que você pause o vídeo e tente fazer você mesmo. Pronto, assumindo que você tenha pausado o vídeo e tentado fazer você mesmo, então eu vou começar a resolução aqui. Vou começar a resolver e também vou explicar ao mesmo tempo. Então aqui no lugar do R1 eu vou colocar quem? 2. Então vai ficar na letra A, x menos 2 que multiplica x menos 3 que multiplica x menos 4 que multiplica x menos 5. Então a letra A está feita e é só isso que você precisa fazer, a forma fatorada. Ah, lembrando que isso tudo aqui tem que ser igual a 0 e isso aqui é igual a 0. Então essa daqui é a letra A, certo? A letra B vai ser o mesmo procedimento, é a mesma ferramenta. Então x menos que é da conta, o R1 que é menos 2. Então eu vou colocar esse menos 2 entre parênteses. Se você quiser já pode fazer a regra de sinais direto, já colocar o sinal resultante aqui. Aqui eu vou fazer x menos 3 vezes x menos 4 vezes x menos que é da conta, menos que é da conta, menos 5. Então colocar entre parênteses e novamente, se você quiser, você já poderia fazer a regra de sinais e já colocar o sinal resultante aqui. Então isso daqui eu vou fazer aqui embaixo, eu tenho regra de sinal para fazer aqui e aqui. Todo o restante aqui eu posso copiar. Então vamos lá. Menos com menos é mais, então vai ficar x mais 2, que multiplica x menos 3, que por sua vez multiplica x menos 4, que por sua vez vai multiplicar x menos com menos mais, então mais 5. Tudo isso aqui é igual a 0. Então a letra B ficou x mais 2 vezes x menos 3, vezes x menos 4, vezes x mais 5 igual a 0. E aí, por fim, vamos fazer... Perceba que cada letra eu fiz de uma cor diferente para você não se perder, porque aqui o espaço é curto, ele não tem tanto espaço para que a gente possa fazer de uma forma um pouco mais organizada, mas aqui a gente já sabe que a letra A está de vermelho, a letra B está em azul e a letra C está em verde. Vou fazer em verde aqui. Então vai ficar x menos 1 vezes x menos 0, vezes x menos 3, vezes x menos 7. Tudo isso aqui é igual a 0. E eu posso, então, fazer isso aqui, x menos 0 é o próprio x. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse x aqui e vou colocar ele na frente. Então vai ficar x, x menos 0 é x e vou copiar o restante. Vai ficar aqui, vezes x menos 1, vezes x menos 3, vezes x menos 7. Tudo isso aqui tem que ser igual a 0. Então, essa foi a nossa explicação e resolução da atividade 5, certo? Se você ficou com alguma dúvida, você posta nos comentários. Por hoje eu fico por aqui e fui!